Eles te treinaram para ser um professor conforme eles imaginavam que tinha que ser. Diferente do aluno, porque o aluno pode vir hoje, não vir amanhã, está livre. Exatamente, exatamente. Eu não era um aluno pagante. Vou sair de férias, machuquei o joelho. Exatamente, exatamente. Eu não era um aluno pagante, era o contrário. Eu era o mais leve de todos, o mais magrinho. E eu tinha que me provar em meio de leões que valia a pena continuar investindo e mostrar os segredos para mim. Você citou uma palavra aí, Utidechi. O que é isso que você fala, pessoal? O que significa essa palavra? Então, eu comecei a falar essa palavra ultimamente, porque o Utidechi, nos tempos passados, nos tempos antigos de artes marciais, era o aluno interno que morava dentro do dojo e assistia diariamente o mestre para receber os segredos da arte. Nos tempos modernos, é o aluno interno que cuida de tudo. Ele aprende a gerenciar academia, limpeza, financeiro, como tratar o aluno, como manter a higiene, como dar aula para diversos tipos de perfis de pessoas. No meu caso, era o tempo moderno, ele fica de segunda a sexta na academia. Ele só não vai para casa dormir. Eu lembro que eu ia para casa para comer e tirar um cochilo. Eu tinha pesadelo de que já estava na hora de ir para a academia de novo. E sou adolescente, com medo de perder o horário, entendeu? Então, eu ia fazer a sexta, três horas da tarde tinha que estar de volta na academia. Então, o que acontece? É completamente diferente. Nos tempos modernos, Utidechi serve, faz o que o professor manda. Então, vai comprar produtos de limpeza, leva o meu carro para lavar, limpa o banheiro, varre o tatame, pega ali o meu kimono, atende o telefone. Você é um aluno interno, nos tempos modernos. Você vai para casa e volta, mas você está ali em teste para saber se... É um Navy SEAL Team 6 training. É um treinamento de Navy SEALs, entendeu? Entendi. Se você falhar, meu amigo, você vai fora. Para quem não conhece isso a fundo, né? O treinamento do Navy SEALs é, vamos dizer assim, para o brasileiro. Então, é como se fosse o negócio do BOP, que entra uma galera, mas... Exatamente. O final fica 5. Exatamente. Eu lembro de... Eu era muito novo, né, Sandro? Então, cometi vários erros, cometo até hoje. Mas eu lembro do meu professor falar... Isso aqui não pode acontecer, não pode estar atrasado. Você não pode fazer isso, você não pode fazer... Entendeu? E você vai aprendendo através dos exemplos também, né? Então, eu tive grandes exemplos dos meus professores lá. Sandro, a disciplina deles de viver o Jiu-Jitsu... Incrível, né? É uma coisa que... Meus professores lá, 7h30 da manhã, eles dando aulas. Segunda a sexta. Múltiplas aulas particulares. Eu tenho algumas entrevistas aqui com... A última que eu me lembro que falou isso foi o Carlos Gama. Ele falou, eu vi o Rickson a vida inteira dando aula, desde as 6h da manhã até a noite. A vida inteira. Né? Então, não é porque você fala, ah, o sujeito lá é o Rickson e tal. Não, cara, o cara passou a vida inteira dando aula. Os filhos do professor Helio, Sandro, são trabalhadores, servidores, entendeu? Eu lembro do Royle chegar de viagem, cara, tipo de Abu Dhabi, seminário. No outro dia, eu estava na academia dando aula. No dia seguinte. Entendeu? Todos eles, todos eles são trabalhadores, são os... Entendeu? Eles têm consciência do papel deles na arte e estão a serviço. Eles têm consciência do papel deles na arte e estão a viagem do papel deles na arte e estão a viagem do papel deles na arte e estão a viagem do papel deles na arte e estão a viagem do papel deles na arte e estão a viagem do papel deles na arte e estão a viagem do papel deles na arte e estão a viagem do papel deles na arte e estão a viagem do papel deles na arte e estão a viagem do papel deles na arte e estão a viagem do papel deles na arte e estão a viagem do papel deles na arte e estão a viagem do papel deles na arte e estão a viagem do papel deles na arte e estão a viagem do papel deles na arte e estão a viagem do papel deles na arte e estão a viagem do papel deles na arte e estão a viagem do papel deles na arte e estão a viagem do papel deles na arte e estão a viagem do papel deles na arte e estão a viagem do papel deles na arte e estão a viagem do papel deles na arte e estão